Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei sempre entre uma galerinha Mula Finalmente foi lançada e a gente vai testar ela aqui, vai jogar com ela, vou dar minha opinião e tudo mais, tá bom? A gente vai ter que usar uma benção de guerreiro, porque esse personagem aqui é terrivelmente fraco Então a gente vai ter que usar isso daí, tá? E trazer também uma malha mística ali pra ajudar a gente nesse começo de partida, porque... Tá difícil, o personagem é muito complicado, com habilidades que precisam ser upadas e tudo mais Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e baixar o nosso aplicativo Smite Brasil Builds O melhor aplicativo de builds do Brasil e do planeta Terra Tem gente falando que não tem builds lá, tem? É porque tem as builds da Season 6, assim que você abre o aplicativo ali, você clica lá, tem as builds da Season 6 E tem as builds da Season 7 que acabou de começar, obviamente não tem todas as builds lá Mas esse final de semana eu vou adicionar umas builds legais pra vocês Deixa eu ver aqui, eu vou jogar contra uma Mulan Começou a pular, parece retardado, já tô avisando Eu gostei dessa árvore aqui, ó Dá um design legal, né? Deixa eu ver o que essa Mulan deles tá fazendo aqui sem me expor tanto Ok 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 Agressivo não Acressivo ele, né? Vamos ver o que vai acontecer É um personagem que eu não achei muito significado pra ela no jogo não, pra falar a verdade, tá galerinha? Vai ter que ter uns ajustes aí Ajustes pesados no personagem Principalmente em questão do cancelamento da Ultimate Que eu achei bem bizarro você ter que completar o movimento completo Fazer o movimento inteiro, né? Se acertar adversários Então na minha opinião Isso daí tem que ter ajustado no personagem Mas tudo bem, né? Meteu os poke aqui na amiguinha Meteu os poke aqui na amiguinha Só nos pokezinho aqui Só nos pokezinhos aqui Só nas pokezeira Errei É bom que você me puxou, amiguinho Eu queria justamente chegar até você Muito obrigado, viu? Você jogou demais Demais Garantir isso daqui Aí o que eu falei pra vocês Eu vou começar com a Malha Mística Embora você precise de bastante poder, tá? Pra poder Upar essas habilidades dela Porque é conforme o dano que ela aplica Mas eu vou partir pra Malha Mística Porque nos testes que eu fiz no PTS Ó, essa Mulan aqui partiu pra isso daqui Isso daqui vai dar uma vantagem pra ela inicial, tá? Os testes que eu fiz no PTS É... Não se mostrou um personagem muito competente Com uma build voltada pra dano, não Teve até gente falando assim Ah, mas eu vi fulano de tal Jogando com build de dano e tudo mais Cara, PTS Os caras jogando em PT O cara pode não fazer nenhuma build Pro personagem dele Vai funcionar, entendeu? O cara rotacionando o tryhard Com os amiguinhos no PTS lá Mas o que eu percebi Que esse personagem aqui Em uma teamfight Com uma build de dano Não virou, não Basta ir pra mim A Malha Mística Ok Obrigado pelo gank Agora eu tomo um gank aqui E fica tudo certo 4-0 Eu acho que os caras vão dar F6 Isso é um grande Problema do smite Não caiu nenhuma torre ainda Mas 4-0 Geralmente os caras dão F6 A gente talvez não consiga testar ela de fato Com a buildzinha Que eu tô pensando pra ela 5-0 5-0 já Smite matmaking 5-0 5-0 Ok Só que dá uns pouquizinho aqui É Teve que usar ultimate aí no desespero Daqui a pouco eu vou voltar Eu vou trazer a Malha Mística E aí a gente vai Vai de fato botar pressão nesse cara Ok Ok Vamos fazer aqui Este totemzinho Estamos precisando de mana Só preciso de mana Sem mana pra jogar Sem mana Fica difícil Tá 14 segundos Vou voltar pra basezinha ali Trazer minha Malha Mística Já começar minha botinha Minha botinha vai ser a botinha De regeneração de mana Botinha de talário Aqui Vou trazer uma poçãozinha de HP Vou trazer uma poçãozinha de HP e uma poçãozinha de mana Uma dificuldade A Malha Mística Ela serve tanto pra me dar defesa Quanto limpar a wave Pokear o adversário E isso vai ser bem útil Olha viu Tá tomando muito dano da Malha Mística Já Tadinho Já não consegue mais brigar Ele não consegue brigar Morreu com o Kumba Ele não consegue mais brigar Eita Precisava vir o time todo Não amiguinhos Que isso Sacanagem essa rotação Eu acho isso daí Muito tryhard Por quê? Porque eu já tava batendo no cara Sozinho Já tava ali Atrapalhando o cara Caralho O cara virou a Mulan Aqui a Morga Tente Me ajudou A Nubão Bom Essa torre aí Provavelmente vai ficar pra ela Porque eu não posso ficar ali sem HP Agora eu vou partir pra um poderzinho pra ela O que que eu recomendo as pessoas fazerem? Parte pro Bruiserismo Entendeu? Traz aqueles escudinhos bonitinhos Esses escudinhos aqui A Rúnico Ansele Ansele é um escudo Tá? Transmofo Escudo do vazio Porque aí você consegue aplicar pro personagem Tanto a capacidade de dano Quanto a capacidade de defesa Lembrando que ela não é exatamente um personagem tanque E nem exatamente um personagem voltado pra dano Ela é o famoso Bruiser mesmo Você vai ter um dano Você vai ter uma defesa E equilibrados Porque se não chega na teamfight Você não aguenta, cara Tá, amiguinho É nóis Morre Porra da morgue ali, cara Droga Droga, cara Vamos fazer o escudo rúnico Pra tirar o poder mágico dos adversários Cara, vacaiado A gente tava ali só brincando Eu e a outra Mulan ali Não ia acontecer nada demais pra ele Aí a gente faz o escudo rúnico Ou Ansele, tá? Eu acho que eu vou fazer o Ansele Porque aí eu quebro essa Morgan de vez Errei Droga E aí? E aí? Vai virar Mulan pra quê? Oh, shit Um Kraken O Anubis pelo menos matou o cara Veio um Cracão na nossa cara Vou fazer aqui o Ansele Enemy Missing Love Enemy Missing Love Enemy Missing Love Enemy Missing Middle Tomei um Crascling Nem foi o Kraken que me matou, né? Não foi o Kraken Eu vou rotacionar Deixa eu trocar minha Relíquia Eu vou fazer aqui um escudinho E vou rotacionar Não faz mais sentido ficar ali brigando Os caras tão chegando pra ajudar o outro amiguinho deles lá E tá ficando realmente complicado Vamos pressionar as outras lanes E atrás desse Poseidon aí Tomei Isso que eu acho zoado na ultimate, eu caí dentro da torre dele, cara. E não tinha nada o que fazer, eu não posso cancelar a ultimate pra poder sair debaixo daquela torre ali imediatamente. Acabei tomando a ultimate dele, mas não tem problema não. Compensou até. Comprar Vigia. Olha o cara dando taunt no Kumba, velho. Recua direito. Yes. Foca a Mórbida. Vamos focar ela, ela tá dando taunt no cara. Chegando. Vamos focar ele. Tá muito gracista. Carai, mano. Chegando. Help, 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 help. Cara, não pode me ver que ele me mete um crack, hein? Deixa eu voltar a base aqui, né? Desculpa aí, Posseidon. Foi mal. Chegando. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? On meu caminho. Retire! Nós nos inimigos. Gank, gank. O inimigo está perdendo. Ele está perdendo. Ele está ali. Ele está ali. Rampai! Rampai! Rampai, Rampai! 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 Recua, que o seu dinho não quer deixar a gente bater no cara, velho. Já foi. Terceiro, quarto Kraken que essa porra desse Poseidon tenta jogar em mim, cara, que loucura. Ok, teamfights loucas, tá tudo certo, né? Tô com medo desse Poseidon já. É, o Odin tá quebrado, é um personagem quebrado, viu? Muita lentidão, stun, é um personagem quebrado o Odin. Hoje eu posso falar pra você, o Odin é um personagem quebrado. Pulo, esqueço que ela tem um segundo ataque. É um personagem quebrado. Infelizmente a Haréiaz conseguiu quebrar o Odin. É a vida, né Haréiaz? Quebrando e aprendendo a quebrar. O Odin é um personagem quebrado o Odin é um personagem quebrado o Odin é um personagem quebrado o Odin. Eu vou puxar aqui. Porque eu não tenho condições de chegar naquela teamfight lá rápido, entendeu? Calma, amiguinho. Calma, velho. Você vai morrer aí na teamfight, mas não tem problema. A gente conseguiu fazer um pushzinho aqui. Ok, o banimento da freia. Ok. Vamos defender aqui. De forma bonita. Bonita. O crack, o crack chegando. Estou vazando aqui. Que loucura. Já ia tomar um crasco, hein? Vamos subir essa sola aqui. Eles conseguiram puxar ela até aqui embaixo. Faleci, cara. Faleci, cara. Fui tentar roubar a Erine ali. Tomei um banimento da freia. Se o Hally morrer lá, ele vai chorar, quer ver? Ele não pode morrer, senão ele vai dar... Ele vai dar bizil. Ó. Quer ver? Não deu bizil, não. Tá meio estressadinho ele. Vou colocar uma Vigia aqui. Vou colocar uma Vigia aqui. Mediano. Bem do mediano mesmo. Como é zoada essa lentidão do Odin. Juntamente com esse stun dele, cara. Recua, amiguinho. Como é zoada, né, cara? Pra mim ficou meio quebrado isso daí. Não pode dar pra um personagem uma lentidão tão forte e um stun logo em seguida assim, cara. Um personagem ainda que pula. Tem escudo. Caralho, quanta ult de Odin, mano. Tô morto. Uau. Tô vivo, não sei como, mas tô vivo. Quanta ult, mano. O Odin era o Odin. A Morgan era o Odin. E aí eu fiquei... Quando eu ia sair daquela ult do Odin, veio uma outra ult do Odin. A luz matou a Freya, não tem como. Ok. Quanta ult. Ataque God of Pure. Quantos Odins tinha naquele mapa ali? Tinha um 2 Odin, 3 Odin, 5 Odin. Ai, Tio Odin pra caramba. Preciso fazer redução de intervalo. Tô com 10% de redução de intervalo. Eu vou vender aquele inicial ali e vou comprar um Priden. Pra ficar mais tanque e mais bonito, obviamente. Achei tosco isso daqui. Ai, serioso, mas você reclama de tudo. Minha cara pra isso. A minha cara pra isso. Split push. Esses caras morrerem lá, eles vão dar F6. Presta atenção. F6. Achei. F6. 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 Solei, desculpa Solei, foi mal A outra tá louca Atrás de mim ali, eu vou vazar Tchau O meu Spritz Press não funcionou Chegou uma galerinha Pra defender ali, eu consegui aniquilar O possidão Eu até falei isso daqui quando eu tava testando Amulando o PTS Contra personagens squishes Que tipo, são magos Caçadores, assassinos Ela até consegue ter Um certo potencial, porque vocês podem ver Eu eliminei o possidão com grande facilidade Só usando um combo Minha build não tá uma build de dano Tá uma build mais voltada pro braserismo Só que, se ela entra Numa teamfight, ela não pode entrar Numa teamfight igual aquela última teamfight Que a gente tava ali, daquela forma Eu dei sorte de sair vivo dali Porque senão ela toma controle E falece, cara Ok Ok Eu sei que você está lá E o melhor E o risco do plano Descub seasoning O spoken Tá bom L bile Birmingham Tchau Agora já era pra você, ô palhaço É, tô top dando, não sei Pô, milagre Mas estou Acabou Ei, vão dar taunt que os caras estavam dando taunt Ai, bati a mão no microfone Desculpa Eu acho que eu dei uns 25k de dano Mas isso nem tanto porque tinha Muito dano na build, é porque você fica jogando Habilidades, entrando, dando dano em área A malha mística ali batendo na galera Também, então Você acaba Causando dano na galera Vamos ver É 23, quase chegando no 25 O Anubis acabou passando 3k de dano a mais ali O Ratatosky também 13 vigias, 0 do Ratatosky Não sei como ele consegue A ultramulando deu 15 Fiquei em 3, 4, 15 Tá bom, pegamos 15 assistências ali 3k em estruturas 13 vigias Mitigado 38k Conseguimos mitigar bastante Até 23k de dano Em comparação com a build da outra Mulan O que eu apliquei aqui que ela não aplicou Eu apliquei o Bruiserismo Ela veio com o Braiser aqui no comecinho Trazendo o escudo aqui E a botinha E de resto ela partiu só pra defesa Todos os itens aqui Tirando o Pride E a Malha Mística que dá dano Porém não é um dano por base Tem o poder, entendeu? Então você tem poder aqui Poder aqui Poder aqui Poder aqui E a defesa também É basicamente o que eu tô pensando Pra ela em questão de build Você traz o Braiserismo no começo Pra você deixar o personagem Mais equilibrado possível E no final você tem um Prideanzinho Pra te ajudar aqui Depois vender a botinha A gente coloca um item Que a gente estiver precisando Seja uma anticura Ou coisa do tipo Se eu não tiver contra um personagem Que cura no começo da partida Aí eu tenho que fazer no começo da partida Mas eu acho que a build mais equilibrada Pra ela é isso Deixar ela Braiser Pra que ela possa ser funcional Dentro da partida Ao mesmo tempo que ela aplicar um dano No adversário Ela tem condições de tankar Tiveram momentos que eu tanquei Até bastante ali Que eu tava no meio da teamfight E os caras me batendo E eu consegui ali O time chegou Me ajudou E tal Basicamente isso Gostaram dessa partida? Deixa o like A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Valeu E fui! Vou pegar 10 É ruim Mas eu vou pegar 10